Podcast Tricolor, falando do São Paulo Futebol Clube. Salve galera Tricolor que acompanha aí o canal Podcast Tricolor, aqui quem fala é o professor Leandro. Eu sou o idealizador do canal, o criador do canal, né? Sou eu que faço os vídeos, sou eu que edito, sou eu que posto ali, pra quem me acompanha. Desde já quero agradecer aí, mandar um salve aí pros meus amigos aí Tricolores. O Seijo, o Dr. São Paulino, o canal aí União Tricolor, o canal Futebol SPFC aí do Jonathan e a galera aí, o canal do Juha Tricolor, uma galera aí, muita gente fina que tem acompanhado aí. E a gente tá trocando ideia aí sobre o São Paulo Futebol Clube. E eu quero falar um pouquinho sobre a repercussão dos últimos fatos que aconteceram no São Paulo, né? Essa expectativa que existia do São Paulo classificar pra essa pré-Libertadores aí, depois da derrota na final da Copa Sul-Americana, que na verdade mais é pro São Paulo uma possibilidade de um novo vexame do que alguma coisa que o São Paulo possa se apegar, que vá realmente fortalecer. Porque participar da Libertadores, um time com a grandeza do São Paulo, com a grandeza do São Paulo, participar da Libertadores é sempre obrigação, né? E como eu vinha falando, o São Paulo já vai fazer dois anos se ficar fora dessa temporada da Libertadores, né? Disputou em 2021, a gente foi eliminado nas quartas de finais pelo Palmeiras e não disputou em 2022, nesse ano, e não vai disputar em 2023, provavelmente, né? Então, dois anos aí o São Paulo fora da Libertadores é ruim, né? Esportivamente, pra marca, pro clube. Mas o fato é que o momento do São Paulo é muito conturbado e dos piores possíveis, dos piores da história do São Paulo, com uma dívida muito grande, com uma situação de tentar um recomeço, de tentar buscar um retorno ao caminho das vitórias, e uma temporada que foi boa por um ponto de vista e ruim por outro, porque foi uma temporada de oscilação do São Paulo, de expectativa, frustração, expectativa e frustração, isso diversas vezes, né? O São Paulo criou expectativa no Campeonato Paulista, quando chegou na final, e foi frustrante perder pro Palmeiras da forma como o São Paulo perdeu. O São Paulo criou expectativa pro torcedor na Copa do Brasil, passando pelo próprio Palmeiras, mas também frustrando muito o seu torcedor com a expectativa que se criou de, pelo menos, competir com o Flamengo nas quartas, nas semifinais, por uma vaga na final e, pelo menos, brigar ali, decidir nos pênaltis ou vender caro uma derrota, e perder da forma que perdeu no primeiro jogo, foi frustrante. E a mais frustrante de todas, a perca da decisão da Copa Sul-Americana, da forma como foi, né? Que era um título que seria um divisor de águas pro São Paulo, quem acompanhou meus vídeos anteriormente, quem quiser acompanhar, pode procurar ali os vídeos que eu gravava antes da final da Sul-Americana, eu sempre pontuei que a final da Sul-Americana seria um divisor de águas pro São Paulo, né? Pra próxima temporada, pra muita coisa, muita expectativa se criou. O próprio Rogério Senna colocou uma expectativa muito grande em cima desse título da Copa Sul-Americana, porque ele mesmo sabe que ele mudou o planejamento do São Paulo, que era que elas ficaram por a Libertadores via Campeonato Brasileiro, e o São Paulo tem time, tem elenco, pra estar melhor no Campeonato Brasileiro, o São Paulo não está, porque foi um time que tentou disputar todos os jogos possíveis, o São Paulo fez 76, vai fazer 77 jogos na temporada, no último jogo do domingo contra o Goiás, então, o São Paulo chegou até onde deu, o Flamengo também chegou, mas o Flamengo tem três times, tem um elenco que dá pra revezar três times, e foi campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil, e o São Paulo não ganhou nada, né? O Flamengo só não chegou mais adiante no Campeonato Brasileiro, porque perderam muitos pontos no início do Campeonato ali, na fase ruim do Paulo Souza, né? Depois que o Dorival chegou e deu uma arrumada na casa, o Flamengo deslanchou. No São Paulo não dá pra comparar com o Flamengo, elenco, estrutura, momento, situação financeira, não dá, não tem como comparar, então, o próprio Rogério sabe que ele acabou errando ao mudar o planejamento, sem iludir com a expectativa das Copas, né? A Copa Sul-Americana é uma competição muito palpável pro São Paulo, desde que o São Paulo tivesse administrado de forma correta, né? Tivesse bem no Campeonato Brasileiro, sem pressão, né? Poder jogar sem pressão, a Copa Sul-Americana sem pressão, ele tem que chegar, ele tem que ganhar a final, a pressão tornou tudo mais difícil pro São Paulo, tornou tudo mais complicado, e o Rogério sentiu isso nas últimas rodadas, a gente viu, né? E aí eu quero chegar num ponto seguinte, as críticas que eram feitas sobre as escalações do Rogério, sobre quem o Rogério escala, sobre como ele escala, sobre o esquema de jogo, né? Sobre como o time é treinado, eu tenho algumas coisas que eu quero pontuar pra vocês, que estão me dando audiência aí, que estão me dando a honra de estar me ouvindo nesse vídeo, eu quero pontuar o seguinte, eu sou professor de educação física, né? Tenho formação em treinamento esportivo, já trabalhei com futebol, fui atleta de categoria de base, quase sonhava ser jogador profissional, né? Queria ter jogado no São Paulo, mas não consegui passar as categorias de base por vários motivos, e acabei me tornando professor de educação física, e o futebol é a minha vida, né? Eu não me vejo a minha vida separada do futebol, sempre, desde que eu comecei a entender as coisas quando eu era criança, eu comecei a me apaixonar e gostar do futebol, viver e respirar futebol todos os dias, e o São Paulo faz muita parte disso, porque muito do meu sonho de ser jogador profissional passa pelo desejo que eu tinha de jogar no São Paulo e poder solucionar problemas de frustrações que eu tinha quando o São Paulo perdia, né? A primeira grande decepção que eu tive com o São Paulo, quando o São Paulo perdeu a final da Libertadores pro Vélez, e dali então eu coloquei na cabeça que eu seria atleta profissional e que eu ia jogar no São Paulo, enfim, né? E a minha vida toda foi pautada em cima disso, mas eu me considero um estudioso do futebol, eu tô sempre me atualizando, fiz cursos, né? Conheço pessoas ligadas ao futebol, ao futsal, aqui em Chapecó, onde eu moro, o futsal é muito forte, né? Sempre teve uma base muito forte, tanto que hoje o pessoal melhor do mundo ali são dois atletas de Chapecó, né? O Pito e o Ferrão, que foram formados aqui nas categorias de base aqui em Chapecó, e hoje estão no futsal da Espanha, no Barcelona, né? Enfim, né? E eu entendo um pouco, me considero um estudioso e acho que eu entendo um pouco de futebol pra poder analisar de uma forma mais crítica, uma crítica mais, como é que eu vou dizer, fundamentada, né? Da questão do Rogério como treinador. O Rogério como treinador, ele traz as ideias dele do futebol europeu. O Rogério decidiu ser treinador de futebol na passagem do Juan Carlos Osório pelo São Paulo em 2015. O Juan Carlos Osório trouxe ideias de cursos, de treinamentos que ele tinha feito, de trabalhos que ele tinha feito, de anos e anos que ele tinha feito, de curso como estudioso, estagiário, e estudando, e ele aplicou isso nos clubes que ele passou, teve sucesso no Atlético Nacional, da Colômbia, e acabou vindo parar no São Paulo e tendo aquela passagem vitoriosa até pelo São Paulo, apesar de ter deixado o São Paulo na mão pra dirigir a seleção mexicana na Copa do Mundo, né? O Rogério ali viu nas ideias do Juan Carlos Osório que ele tinha compatibilidade, que ele gostava e que ele poderia se tornar um treinador. O Juan Carlos Osório, ele tinha licença UEFA Pro. A licença UEFA Pro é um curso que os treinadores fazem, e cursos, né, e atualizações que os treinadores têm que constantemente estar fazendo pra ter esse certificado, pra poder trabalhar na Europa. O brasileiro tem dificuldade pra ser chamado pra trabalhar na Europa, pra fazer trabalhos em clubes europeus. Mas acontece com os argentinos, que vão pra Europa, né, com os treinadores até colombianos, da América do Sul, porque eles já vão direto fazer esses cursos, essas atualizações, essa formação UEFA Pro. O brasileiro, a maioria dos treinadores brasileiros são ex-atletas de futebol, né, ou ex-jogadores de categoria de base que tem o conhecimento prévio, que tem a expertise, que a gente fala, né, a vivência do jogo, da participação que eles tiveram, e se baseiam muito nessa vivência, e não vai dizer que o brasileiro não estuda, não se prepara, mas não se atualiza. O curso da CBF é um curso muito bom, a licença A, licença B, licença C, da CBF, pra quem quiser fazer, ela exige um esforço, mesmo pra mim, que sou professor de Educação Física, que tenho formação, eu poderia, se eu fosse fazer hoje um curso de licença C, da CBF, que é o primeiro curso, eu teria que fazer uma graduação, praticamente, uma nova graduação, um investimento num valor ali de uns 25 mil reais, pra pagar esse curso, né, e pra mim conseguir começar a atuar, né, apenas em categorias de base. Pra mim, estar atuando e evoluindo pra clubes profissionais, eu precisaria ter outras atualizações. Aí o que acontece? O cara que é ex-jogador, que tá no clube, lá como o Rogério, por exemplo, ele passa essas etapas mais rápido, né, ele faz esses cursos aí de forma mais rápida, ele tem a grana, né, pra investir nessa questão financeira, não é o problema, né, e aí, não, não tô dizendo de forma nenhuma que o Rogério não tenha estudado, porque o Rogério foi, fez os estágios, fez, o Rogério, se eu não me engano, fez alguns cursos do EFA Pro, né, ele tem uma parte do currículo dele, tanto que ele trouxe o Charles Rembert, que é auxiliar técnico dele, da Europa, né, o francês, ele trouxe o Michael Bailey, que hoje é treinador na Championship, que ele citou ontem, que é a segunda divisão da Inglaterra, e tinha recebido convite do Wolverhampton da Inglaterra pra treinar o time na Premier League, né, e o Rogério tá sempre em contato com esses caras, então, o Rogério se atualiza, né, então, assim, o Rogério, junto com o Diniz, dos brasileiros da nova geração, e eu incluo também o André Jardim, mas o André Jardim seguiu numa outra linha, são treinadores que eles têm a qualificação necessária pra implantar ideias diferentes no futebol brasileiro, né, por que que o Abel Ferreira faz tanto sucesso no Palmeiras? Porque o Palmeiras dá estrutura pra ele, trabalhar, o Palmeiras dá elenco, o Palmeiras dá condições pro dia-a-dia, pra recuperação de atletas, tudo que o clube precisa, o Palmeiras oferece com excelência, e o que que o Abel tem que entregar? Resultado. O que que o Abel tem entregado pro Palmeiras é resultado, né, e ali, a expertise do Abel de chegar a entender o mecanismo de futebol brasileiro, pegar isso rápido, e a, vamos dizer assim, um pouco, uma pitadinha de sorte que ele teve ali, de ter uma Libertadores na época de pandemia, que disputou uma final contra o Santos ali, que tava em aberto o jogo até aquele último lance. Podia ter o Santos sido campeão, aquele campeão, tetra-campeão, que seria o Santos, na verdade, da Libertadores naquele ano. Poderia não ter sido o Palmeiras, que acabou sendo bicampeão, né? Então, o futebol tem muitos detalhes, né? Só sobre a formação do Rogério, ele tem condições, sim, de ser um treinador qualificado, ele é, ele tem expectativa da mídia, dos comentaristas, do pessoal ali, que comenta futebol, pra ser um dos melhores treinadores da nova geração, se não, tá entre os melhores do futebol brasileiro. As ideias do Rogério são ideias baseadas no futebol europeu, o Rogério se baseia nas ideias do clope, do guardiola, eu vou falar mais também, quero tá falando mais no meu canal sobre táticas, sobre ideias de jogo, estilos de treinadores, estilos de jogo, porque é legal, assim, o torcedor tem todo o direito de criticar, de, né, apontar, ah, mas ele fez isso, fez aquilo e tal, só que, cara, se você não tem a vivência, se você não tem um pouco do conhecimento do que é um ambiente de futebol, né, de como as coisas funcionam, da parte científica, fica muito no senso comum, às vezes, fazer uma crítica, eu vejo o Rogério ser criticado, às vezes, por coisas que não tem nada a ver, cara, e aí eu leio os comentários, os caras, opiniões, assim como eu peço que respeitem as minhas também, e, né, mas aí o que acontece, sobre a questão do Rogério, eu tava, nos últimos tempos, chegando a uma conclusão que o Rogério, e até comentei isso numa live ali que eu tava assistindo ontem do doutor São Paulino, que o Rogério, pro torcedor São Paulino, ele era uma expectativa como treinador que acabou se tornando uma frustração, porque o Rogério tem muito da idolatria dele como jogador, isso reflete no São Paulo dele, ele no São Paulo como treinador, já refletiu em 2017, foi uma expectativa monstra, criada em cima do Rogério voltar, que a gente tinha ficado meio órfão ali do Rogério, tanto o problema do gol até hoje não foi completamente resolvido no São Paulo, né, a gente ainda é carente de um goleiro, porque o nível, o sarrafo do São Paulo pra goleiro é muito alto, a exigência é muito alta, porque a gente tinha simplesmente um monstro, um mito do gol, e isso ninguém pode falar nada, né, o Rogério era fora de série, embaixo das traves, é o ídolo maior do São Paulo, né, pra mim, e talvez pra grande maioria dos São Paulinos, o maior jogador da história do São Paulo, né, e, enfim, né, reflete muito isso em cima dele como treinador, se ele oferecer como treinador 10% da contribuição e do que ele ofereceu de entrega e de resultado pro São Paulo como jogador, ele vai ser um baita treinador do São Paulo, só que a cobrança é imensa, é tudo muito superlativo em cima do Rogério no São Paulo, e até foi falado muitas vezes, o Arnaldo Tironi fala muito disso também, e outros comentaristas me falam que pro Rogério é ruim esportivamente estar no São Paulo hoje, no momento que o São Paulo está, porque o Rogério, como treinador, é um treinador promissor, de carreira promissora, ele saiu de São Paulo em 2017, pegou Fortaleza, reestruturou Fortaleza, Fortaleza voltou pra Série A, ganhou campeonatos, disputou títulos, se tornou um time forte, hoje o Voivoda faz um baita de um trabalho no Fortaleza, mas é muito mais fácil pegar um time estruturado com um caminho pra trilhar e apontando pra um lado do que pegar um time bagunçado, do que pegar um time virado do avesso, como é o São Paulo, como é o São Paulo, e aí o que acontece, a pressão é muito grande em cima do São Paulo por causa dos títulos, e o Rogério fez escolhas erradas, como eu falei no início, apostando nas Copas, que foi um erro, São Paulo poderia hoje estar melhor classificado no Campeonato Brasileiro, já está classificado pra Libertadores, planejamento seria diferente, menos pressão, então isso tudo pesa sobre o Rogério, mas, isso tudo dito, eu estava pensando, é melhor pras duas partes, o Rogério sai agora, o São Paulo recomeça, busca alguém e tenta ajeitar o que der, mas a gente sabe que ninguém melhor do que o Rogério Siene pra participar da reestruturação do São Paulo e ser o cara pra essa reestruturação, porque o Rogério conhece o São Paulo como ninguém conhece, e aí surgiu essa questão do Patrick, essa situação do Patrick, que foi absurda, a minha opinião é a seguinte, o Patrick não deveria mais jogar no São Paulo, porque existe uma hierarquia, o jogador, o Patrick não ganhou nada no São Paulo, o Patrick não representa nada no São Paulo, ele fez alguns bons jogos, o São Paulo estava no intervalo do jogo, se fosse uma situação de final de jogo, tinha menos repercussão, mas no intervalo do jogo modificou o resultado da partida, enfim, não vou entrar nesse mérito agora, também não quero me alongar tanto, é concluir a minha fala, mas a coletiva de ontem, do Rogério esclarecendo a questão, como aconteceu com o Patrick, o que aconteceu, por que ele teve atitude, mostrando para os outros jogadores, se alguém seguir o caminho do Patrick, vai perder a queda do braço, porque eu até tinha colocado, sempre história do lado mais fraco, o lado mais fraco é o lado do treinador, é muito mais fácil para a diretoria, demitir o treinador, criar um fato novo, do que mandar embora meia dúzia de jogador, ficar com uma dívida maior, mas o São Paulo precisa passar por isso, o São Paulo precisa desse momento da limpeza das laranjas podres, de tirar quem não está satisfeito no elenco, tem que ficar no São Paulo, quem quer jogar no São Paulo, quem quer ganhar no São Paulo, quem quer ganhar pelo São Paulo, quem quer ganhar em cima do São Paulo, não pode ficar mais, não cabe, não tem mais espaço no São Paulo Futebol Clube esse tipo de jogador, esse tipo de atleta, então é a hora do seu Reinaldo partir, outros jogadores que estão ali, Nicão, que diz que está insatisfeito com o Rogério Senne, nunca jogou na temporada, jogou 3, 4 partidas, vai estar insatisfeito com o técnico, e Eder, ganhando 700 mil para ficar no banco, André Anderson, que até agora não mostrou o que veio, as contratações que vieram por empréstimo, menos mal, os caras vieram, não deram certo, deu embora, uma pena, uma pena foi o São Paulo ter que vender o Rigoni, o Rigoni poderia ser um jogador que hoje poderia estar recuperado e contribuindo para o elenco do São Paulo, mas, a coletiva, como eu disse, foi muito esclarecedora porque deu um rumo para o São Paulo, o Cazares fez uma coisa que eu não imaginava que ele fosse fazer, eu cobrava que ele fizesse, mas eu não imaginava que ele fosse fazer, porque ele não tinha feito, mas eu cobrei, quem me acompanha sabe que vários postos meus eu marquei o Cazares e cobrei que ele fosse na coletiva, eu cobrei isso depois da final da Sul-Americana que ele fosse na coletiva e desse respaldo para o Rogério, porque eu vi isso acontecer no time do Grêmio, como eu falei já no início eu moro aqui em Chapecó, a gente tem muita informação aqui sobre a Dutra Grenal, sobre o Grêmio, sobre o Inter, quando tinha acontecido alguma coisa no time do Grêmio, o Romildo Bonsan, o presidente do Grêmio estava lá junto com o Renato Gaúcho, muito do que foi construído no Grêmio, o ciclo vitorioso do Grêmio ali, o presidente deu um respaldo para o Renato Gaúcho fazer como ele queria, enquanto ele teve o elenco na mão ele conseguiu, agora eles estão tentando fazer de novo, eu nunca tinha visto um presidente de São Paulo fazer isso, à exceção do Juvenal Juvencio, depois do Juvenal Ninguém, e eu cobrava isso do Cazares, então é necessário, é importante, quando o Grêmio tomou 5x0 do Flamengo, na semifinal da Libertadores, foi vexatório, foi ridículo para eles, o Romildo Bonsan estava lá, na coletiva do lado do Renato Gaúcho, o Renato não vai sair, vai ficar, manteve o Renato por mais um ano no Grêmio, então deu o respaldo que o treinador precisava, acalmou, e o Grêmio seguiu em frente, o São Paulo precisa disso, e nada melhor que o Cazares podia ter feito que dar a carta branca para o Rogério Senna, mostrar quem é que manda, mostrar que o São Paulo não é casa da Mãe Joana, que o jogador pode chegar e fazer o que quiser, e os outros jogadores servem de exemplo, eu lembro do comentário do Marcelo, do canal, o Neantricolor, Neantricolor Paulista, na live que eu estava assistindo deles, que ele citou a história do Miller com o Tele Santana, que eu já tinha escutado também em outros momentos, que o Miller teve um atrito com o Tele Santana em uma época ali, acho que em 91, 92 ali, e o Miller falou, ah, com o Tele eu não jogo mais, o Pimenta, que era o presidente do São Paulo na época, chegou com o Miller e, ó, o Tele Santana não vai ser mandado embora, se você não entrar na linha que vai sair é você, você que escolhe, serviu para os outros atletas, o Miller, a gente sabe da história dele, o São Paulo com o Tele, só que no tempo do Tele, essas coisas não saíam na mídia, porque não tinha Facebook, porque não tinha YouTube, porque não tinha Instagram, então assim, ficava uma coisa ali, saía alguma situação ou outra, mas era muito mais blindado do que é agora, mas tinha, a gente vê as vitórias, o Tele Santana, do São Paulo vencedor, não sabe da maioria dos bastidores o que acontecia, que era contornado, mas tinha, a diferença é que hoje tudo é super ativo, mas o São Paulo deu um passo, na minha opinião, um passo firme, rumo a essa reestruturação, com esse apoio para o Rogério Ceni, agora tem que se deixar de lado as críticas, a questão tática, a questão de escalação, a questão do elenco, o elenco tem que ser cobrado, porque o São Paulo, sem qualidade dos jogadores, não vai chegar a lugar nenhum, e é como o Rogério falou na coletiva, a gente coloca a real para o torcedor, ou a gente vai fazer um time para apostar na base, apostar em promessas, e disputar as competições para se manter, quem sabe conseguir vaga na Libertadores, que no campeonato brasileiro é, só não consegue se não quer, porque todo ano vira G8, o São Paulo poderia estar, hoje não vai estar, porque não é para estar, porque o São Paulo vai livrar o torcedor da possibilidade de mais um vexame, e é muito melhor o São Paulo não participar e arrumar a casa em 2023, do que correr o risco de terminar a temporada em fevereiro de 2023, então, é melhor para o São Paulo, é duro dizer isso, mas é melhor para o São Paulo não participar da Libertadores, desse ano que vem, então, o São Paulo, e sem dúvida foi, o Rogério colocou os pingos e a partir de agora, eu, o Leandro, o idealizador do canal Podcast Tricolor, nas minhas postagens, eu vou apoiar o Rogério Senna, até o momento que se tornar insustentável, alguma situação da manutenção do Rogério Senna, mas eu acredito que se ele tiver o elenco na mão, com o respaldo, com a compreensão, entendimento dos jogadores, o São Paulo mais competitivo para o ano que vem, a tendência é melhorar, a tendência é o São Paulo ter coisas melhores para o ano que vem, e o Rogério passar e superar esse obstáculo, mas é necessário paciência nos últimos anos, nos últimos anos a gente não via, o presidente está junto com uma coletiva, o presidente dá uma carta branca para o treinador, e o treinador dizia, o caminho é A ou o caminho é B, o que a gente vai seguir, a gente vai decidir conforme o final da temporada, o São Paulo vai para Libertadores, provavelmente vai ser feita limpa, que tem que ser feita, e aí, pautar as contratações e contratações pontuais, não investir dinheiro para prolongar a dívida, enxugar a folha e sanar a dívida ao máximo possível, que é o objetivo, porque a dívida do São Paulo a gente sabe que não paga da noite para o dia, e tentar ir diminuindo e passar pelo caminho que o Flamengo passou, como diz o Arnaldo, Flamengar, passar pelo caminho que o Flamengo passou, é um caminho duro, é um caminho difícil, mas o Flamengo passou e está onde está, o São Paulo tem camisa, o São Paulo tem história, o São Paulo tem torcida, tem tradição para fazer isso, vai levar um tempo, vai, mas o importante é o São Paulo se reestruturar, na minha opinião, como torcedor São Paulo, não que eu quero ver, e o Rogério fala na coletiva, a gente gostaria de fazer um time competitivo que pudesse, o ano que vem já estar disputando títulos, mas não é do dia para a noite que você forma um time competitivo, um time competitivo passa por situações, passa por derrotas, como o São Paulo passou na Sul-Americana, na final do Paulista, na Copa do Brasil, em 2004, para quem não lembra, o São Paulo voltou depois de 10 anos a disputar uma Libertadores, a Libertadores em 2004 foi épica, foi marcante, foi uma Libertadores muito lembrada porque teve jogos excepcionais, teve São Paulo e Rosário Central, Rogério contra Gaona, que foi um dos jogos mais espetaculares que eu vi na vida, o São Paulo classificou nos pênaltis, chegou na semifinal, foi uma das dores mais dolorosas que eu tive com o São Paulo, derrotado pelo 11K, somando aquele gol no último lance, no contra-ataque, na bola nas costas do Gustavo Neri, que até hoje eu lembro da jogada, um ano depois, aquele mesmo time, com mais experiência, com jogadores escolhidos ali a dedo, para as características que eram necessárias, houve a necessidade da troca do treinador, o Emerson Leão começou o trabalho, depois o Paulo Autori deu continuidade, mas não houve prejuízo porque estava o trabalho já em andamento, o Cuca começou, o Leão deu continuidade e o Paulo Autori veio para fechar, e aquele time foi talhado para ser campeão da Libertadores e campeão mundial, então o São Paulo pode passar por esse processo, por esse novo início do novo ciclo, então é preciso que o São Paulo dê passos e ontem o São Paulo deu um passo muito firme na minha opinião e rumo a esse caminho da reestruturação e de voltar a ser o São Paulo vitorioso que a gente espera, está muito distante ainda? Está, mas na minha opinião é momento de dar apoio ao Rogério, o Rogério tem o apoio do presidente, tem o respaldo da diretoria e é necessário do torcedor agora dar o apoio para o Rogério, para os jogadores entender que a torcida está a favor do treinador e não do jogador, São Paulo não pode ser refém de jogador e ontem o protesto da torcida foi muito válido nesse sentido, o único nome de jogador que não foi citado foi o Caleri, pela entrega que ele tem nos jogos de São Paulo, muito justo, que é um jogador que às vezes não faz boas partidas, mas ele entrega todos os jogos, ele sempre se doa ao máximo e é isso que a gente quer ver, claro que também gols e que ele seja muito artilheiro no São Paulo, mas a exceção do Caleri todos os jogadores foram citados e o Rogério Ceni não foi, então existe o apoio por parte do São Paulino que vai para o Morumbi, do São Paulino que acompanha, que é torcedor, torcedor, que não é aquele cara que é simpatizante, tem torcedor que não sabe nem que dia que é o jogo do time, então para mim esse tipo de torcedor é simpatizante, gosta da camisa do São Paulo, gosta das cores, não é como a gente assim que vive o dia a dia do São Paulo, então esse é um recado que eu quero deixar aí para você, você que teve paciência de me ouvir e quis entender o que eu estava falando, a gente está aí para conversar, deixe seu comentário, deixe seu like aí no canal, fortalece com a gente aí e vamos que vamos, estou sempre disposto a conversar, trocar ideia com a coletividade São Paulina e fortalecendo sempre, pensando no melhor do São Paulo, é isso aí galera, um grande abraço e até a próxima.